Música Aí então aparece na sua imobiliária um ótimo imóvel para alocação, aquele que você sabe que vai ter uma boa comissão, um bons honorários, que tem uma boa administração e que vai ter um retorno rápido. Porém, na consulta que você faz, descobre que aquele imóvel pende execuções fiscais. E aí, posso alugar? Não posso alugar? Se você quer saber, fique conosco. Sejam bem-vindos ao programa Locação em Foco, eu sou o Dr. Paulo Teófilo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like. Tá a cara de paracadena TV cresce? Gente, se inscreve que então segue aqui o nosso programa para que você tenha mais conteúdos. E se você quiser conversar comigo, quer saber mais, me segue lá no Instagram, arroba prof.paulo.teófilo. Quer tirar alguma dúvida, pode me chamar lá. E também, gente, acompanhe os meus canais do YouTube, Teófilo Belcate e Minuto Tributário. Lá eu posto conteúdos semanais e outros até diários de conteúdos muito importantes para você. Então, vamos falar agora um pouco sobre a execução fiscal de IPTU. A execução fiscal de IPTU acontece quando, logicamente, o proprietário não paga o valor devido de IPTU para a municipalidade. E, a partir daí, é inscrito na dívida ativa. Com essa inscrição na dívida ativa, que é o quê? O ato da dívida ser encaminhada para a procuradoria. A procuradoria entenda o que é o advogado do município, ou do Estado, ou da União, depende do órgão, mas a procuradoria é o advogado do órgão público. Ela é inscrito nos quadros de devedores. Ali, a dívida sai da administração pública e vai para a procuradoria. A partir desse momento, você tem uma possibilidade de negociação, não só com a prefeitura, mas com a própria procuradoria. E, às vezes, a negociação com a procuradoria, ela tem um juros menor, ela tem um parcelamento melhor, coisa que, às vezes, no PPP, no PPI, você não tem. Agora, quando você começa a receber o aviso da dívida ativa, quer dizer que está um passo de levar a execução fiscal. A execução fiscal, ela é o quê? A cobrança judicial da dívida. Professor, existe a possibilidade de eu pedir bem de família numa execução de IPTU? Ótima pergunta. Resposta, não. Você não tem essa possibilidade. Por quê? A própria lei do bem de família, ela vai te dizer que as execuções de condomínio, execuções de hipoteca, execução de IPTU, que são obrigações que decorrem do próprio imóvel, elas não são passíveis do bem de família. Então, o bem, ele é penhorável. Não tem o que fazer, o imóvel vai ser penhorado. Como que você tenta evitar isso? Agora, saindo um pouco do tema do vídeo e entrando rapidamente no tema execuções fiscais. Você pode tentar um parcelamento da dívida com a administração ou parcelamento da dívida com a procuradoria. Ah, mas a procuradoria é que é uma entrada grande, porque ele entende que você tem uma capacidade econômica de pagar maior. Um laudo de impugnação à capacidade econômica feita por um contador, ele pode contestar isso na procuradoria e reduzir o valor da sua dívida, mostrando que você não tem a capacidade de pagar aquele tributo, porque senão vai correr juros, multa, etc. Agora, veja bem, se você não tem essas condições, um advogado tributarista, ele pode fazer a avaliação do IPTU e ver se tem algum problema no lançamento, como, por exemplo, as vezes a base de cálculo, porque muitas vezes a base de cálculo do IPTU, que é o que é a base de cálculo? O valor venal, o percentual onde está sendo cobrado o valor do seu IPTU, ali ele pode estar grande, pode estar desproporcional com o valor de mercado. Eu, recentemente, estou fazendo uma ação de revisão de base de cálculo em que o valor venal do imóvel é de 4 milhões, mas o valor de comércio dele é de 2 milhões. Então, você tenta fazer essa equiparação para reduzir o IPTU e reduzir a base de cálculo do IPTU. Logo, numa execução fiscal, às vezes é possível usar esse argumento também. Então, você consegue, pelo menos, evitar a penhora nesse momento, porque enquanto não se discutir, enquanto não se resolver essa parte, a penhora não vai acontecer. Mas, passado-se tudo isso, você tem dois momentos. Ou, de repente, você ganhou a sua defesa e a dívida foi desconstituída, ou você ganhou uma parte e a dívida foi reduzida, tudo bem. Ou, você perdeu e aí, você perdendo a dívida, você tem dois momentos. Ou paga, ou perde imóvel no leilão, ou uma coisa ou outra. Sabendo desse trâmite de execução fiscal, quando você faz a pesquisa do imóvel, às vezes do SQR, para saber se tem alguma dívida ativa, busca o nome do proprietário para saber se tem alguma ação de execução, e ver que tem execuções sobre aquele imóvel, o que você tem que fazer? Você pode alugar aquele imóvel? Bom, primeira coisa, você não está advogando para aquela pessoa, você não está advogando para aquele proprietário. Ou mesmo se você for advogado, você foi contratado para lidar com as execuções fiscais? Ou você vai ser contratado? Isso eu não estou falando de contratação só de honorário, estou falando se ele vai passar procuração de autorização para que você movimente as execuções fiscais. Se sim, ok, aqui é um trato entre vocês. Se não, você não vai nem mexer nisso, você só vai avisar, tem execuções fiscais e o inquilino, ele tem que saber que existem execuções fiscais sobre imóvel. Até porque esse imóvel pode ser iluado futuramente com ele morando lá dentro, então ele tem que saber que existem dívidas fiscais sobre imóvel que está sendo alugado, ponto. Ele sabendo, ele estando ciente, ok, faz-se a alocação tranquilamente. Então, eu posso alugar um imóvel com dívida de IPTO ou com dívida de condomínio? Você não tem empecilhos para isso, contanto que o inquilino esteja sabendo. O inquilino tem que dar o ciente, por isso que você geralmente coloca no contrato uma cláusula contratual dizendo assim, ou o inquilino ou o locatário está ciente de que possui ações de execuções fiscais e dívida ativa sobre imóvel tal, 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 tal. E aí, proprietário, o que você vai fazer? Você vai deixar correr? Não, vou resolver. Então, o proprietário se compromete a resolver dessa forma assim, assim, assado e coloca o que ele vai fazer. Porque aqui você cria obrigações para as duas partes. Um sabe que existe execução fiscal, então ele não vai poder reclamar. E o outro, ele está se comprometendo a resolver aquele problema de uma forma ou de outra. Ou pelo menos colocar um advogado para que resolva aquele problema. Aqui você trouxe a informação para as partes. E isso é um dos principais pontos para o corretor de imóveis. O que você pode fazer também? Isso que eu estou te explicando, você explica para o inquilino. Explica para o proprietário que, olha, o imóvel pode ser alugado. Porém, quais são os problemas? A dívida existe, ela vai correndo juros, multa, atualização monetária, situações de parcelamento são essas. Essas proprietárias, você pode usar, de repente, o dinheiro do aluguel para fazer o reparcelamento da dívida, ou para fazer o parcelamento da dívida, ou então para custear um advogado que possa te auxiliar nessa dívida. E mostrar os procedimentos de uma execução fiscal. Para que ambos saibam os riscos que estão correndo. Porque o risco é para os dois, não é só para um, tá? O risco sempre é para os dois, porque o proprietário vai perder o imóvel, às vezes ele nem está sabendo da execução fiscal. E eu já tive, realmente, inúmeros clientes que chegam no meu escritório, eu faço uma consulta de CPF para ver o que ele tem no nome, e aparece aqui 4, 5 execuções fiscais e os caras nem estão sabendo que existe. Porque ainda não saiu a citação, mas o juros está correndo, o processo está suspenso para que a dívida ganhe mais corpo. Existem várias situações que acontecem nesse sentido. Então, às vezes a pessoa nem está sabendo da execução fiscal, ela não pagou e simplesmente não recebeu nenhuma carta. E aí ele acha que não está acontecendo nada, mas realmente está acontecendo, só que ele não está sabendo. Então, você informa ele e para o inquilino, você informa, olha, tem execuções fiscais. Não vai ter problema, você pode alugar, mas os riscos são, se acontecer um leilão, uma coisa, você pode perder o imóvel. E aqui você explica, se ele topar mesmo assim, beleza, faz o contrato sem crise nenhuma. Agora, se ele criar obstáculo, ele fala, não, eu quero imóvel que também está redondinho. Ok? Então, não vai ser para ele imóvel. Porque você não pode enganá-lo, colocá-lo no imóvel que tem execução fiscal, execução de condomínio, sim, que ele esteja sabendo o que esteja acontecendo. Isso você não pode fazer. Do contrário, faça a sua parte, coloque no contrato que ele está ciente, e aí você pode encaminhar para um advogado tributarista de preferência, para que ele faça os procedimentos cabíveis da execução fiscal. Ou fazer o parcelamento, ou uma defesa administrativa, uma defesa judicial, aquilo que for mais pertinente dentro da intenção das partes. Ok? Então, gente, se você gostou aqui desse vídeo, dá o seu like, deixa suas dúvidas no comentário, quer conversar comigo ou mandar alguma dúvida, pode mandar aqui no meu Instagram, ou também pode assistir os meus vídeos, meus canais do YouTube que aparecem aqui embaixo. Obrigado a todos e foco nas locações.